Cuidado, a dengue mata. A campanha de vacinação contra a dengue já começou, mas ainda não tem imunizante pra todo mundo. Então, a gente precisa ajudar na destruição dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Permita o acesso de agente de endemias em sua casa e siga as orientações de combate ao mosquito. Quem cuida de um, cuida de todos. Brasil Central contra a dengue. Brasil Central contra a dengue.